Bom dia, pra quem é do dia, boa tarde pra quem é da tarde, boa noite pra quem é da noite. A TIE, Cláudia Velasco, se apresentando para mais uma entrevista com a nossa... Êndia Cavalcante, com vocês, gente? Olha, um beijo grande pra toda a turma da Cláudia, porque hoje essa entrevista vai ser um pouquinho diferente, não é isso? Isso mesmo. Nós não temos uma peça pronta, não. Nós vamos mostrar uma saia de fruta, mas com um particular. Explica aí pra sua turma. É isso aí, gente, tá vendo aqui em cima da mesa? Ó, a minha sainha. Pois bem, gente, isso aqui eu comecei a fazer, mas ainda não terminei. Por quê? Porque vocês vão vendo passo a passo aqui em cima como é que eu vou terminar essa saia, tá? Então, aqui, ó, tá assim, ó, alinhavado, como diz uma costureira. Entendeu? Aí, ó. Então, pra quem já é costureira, sabe que a linha vai passar essa linhazinha e prender as fitas, é isso? Isso. Por quê? Porque depois nós vamos passar a máquina quando fecharmos aqui, ó. Aí nós vamos passar a máquina e prender tudo juntinho. Depois a gente puxa a linha do alinhavo. E essa parte aqui de cima, no caso, Cláudia, você tá usando, então, você tá usando, né, no passo a passo, dois tecidos, né? Um pra dedo e um pra fora, isso é isso? Isso mesmo. Você pode fazer com o tecido inteiro, se você quiser. Ah, tá. Mas isso tudo você vai prender aqui no passo a passo, Líndia. Não, tá certo. Agora, só pode fazer a questão de prender essas fitas aqui na barra com o alinhavo? Não. Pra quem não tem máquina de costura, que eu sei que muita gente que tá vendo isso aqui não tem máquina de costura, e quer também uma coisa assim, rapidinha. Tem um monte de fita em casa, ó. Isso. Isso tudo aqui eu tava em casa. Aí, ó, chegou a sair, viu? O alinhavo faz isso, ó. Solta rapidinho as coisas, tá vendo? Pra vocês verem que eu não tô mentindo. Exatamente. Ela não tá pronta ainda. Não. Então, você pode usar a cola pano. É uma cola exclusiva, gente. Ó, vou mostrar pra vocês. Tá escrito, ó, cola pano, ó. Tá vendo? Que você vai colar. Você pode tanto colar as fitinhas, ó. Você vai colar as fitinhas, como também você vai fazer aqui a barrinha aqui e colar. Fitinha com fitinha. Isso, fitinha com fitinha. Entende? Mas tudo isso vai prender passo a passo. Tudo isso vai calar passo a passo. Ou seja, você vai fazer um passo a passo do alinhavo, mas também com a questão da cola. Gente, essa eu não posso perder. Não, não pode, não. E outra, essa saia, pessoal, depois de pronto, ela serve pro carnaval, ela serve pra festa dos seus filhos, ela serve pra curtir qualquer evento animado. Será que sou eu que vou dar essa saia? Eu não sei, não. Olha, hein. Eu acho que eu tô na fila, hein. Zero um pra comprar essa saia, viu? Mas vamos fechar com outra coisa que eu quero saber. Essas almoçadas aí do seu lado, já que o assunto também é fita. Me fala um pouquinho dessa técnica aí de trançado de fita. Aqui é uma técnica, não é difícil, não. É um tabuleirinho de xadrez, de dama, se você preferir, né? É um tabuleirinho. Você vai cruzando uma fita por cima e outra por baixo. Sim. Essasinha aqui, ó. E essa aqui é fita também, só que a fita já é assim. Ela já é preta, né? Tem um barrado branco e um gelozinho. Ela já é assim. Você só vai colocando ela em forma. Essa aqui é muito fácil. E essa aqui, mais fácil ainda de fazer, gente. Eu fiz assim, ó, com pelas costas. Aproveitando. Você dá curso, não é isso? Dou, dou. Dou curso presencial. Aqui em Niterói Rio de Janeiro. É só ligar para o meu telefone que está aqui embaixo. Vocês podem ligar para o meu telefone que está aqui embaixo. E ver e agendar. Costura criativa. Agora eu vou fazer uma pergunta. Toca esse sino. Toca esse sino. Vou fazer uma pergunta para o pessoal. Acionar ali o sininho e saber de tudo o que acontece no seu canal. Costura criativa. É exatamente isso, não é? Fita com pano. Almofada com fita. Almofada com tecido. Tudo que você criar. Tudo que você conseguir criar com uma máquina de costura. Ou mesmo a mão. Você fazendo a mão. É uma costura criativa. O nome já diz costura criativa. Você está criando algo e costurando. E outra. Não precisa estar comprando material novo. Não é, Cláudia? Que no seu caso, você tinha uma caixa de fitas. Não é isso? Conta essa história aí, minha senhora. Não, eu ganhei uma caixa inteira de fitas. Vários tamanhos. E olha, essas fitas aqui são vários tamanhos. Não precisa ser. Você pode usar a fininha, a grossa, a mais larga. Tanto faz. É o que você tiver em casa. Tá? Por quê? Vai te baratear. Vai ser uma coisinha assim, bem baratinha. Reaproveitamento de material. Reaproveitamento de material. Como a gente faz com tecido. Sustentabilidade. Gente, agora essa é a ordem do planeta. E por que não? Criatividade com sustentabilidade. Não é isso, Cláudia? É isso mesmo, Endia. Então, onde é que a gente encontra os vídeos do seu canal? Onde é que a gente encontra para ver? Você pode ver nos meus cards, tá? Que ficam no final, ó, no final do vídeo. Ou você pode ver no link que fica aqui em cima. Tanto faz. Ou no final, ou nos links. A sua escolha. A pessoa já tocou o sininho, já segue o seu canal, já vê os vídeos pelos cards ou pelo link. Pode se inscrever no seu Instagram, não é isso? Deve me acompanhar no Instagram, porque ali, ó, tem... Eu jogo muita coisa que eu vou fazer aqui no meu canal no YouTube. E vocês vão ficar sabendo de antemão. Fora, gente, as fofocas do dia a dia da Cláudia, mais as graças do Blue, não é isso, minha amiga? Tem tudo, tudo. Tudo que você quiser saber sobre Cláudia Velasco, tem lá no meu Instagram. É só você me seguir. Então, minha querida, muito obrigada por mais essa entrevista. Até semana que vem, com mais vídeos. Toda terça e quinta, aqui, pessoal. Ateliê Cláudia Velasco. O programa maravilhoso para você. É isso aí. Vou ficando por aqui. Um beijo lindo no coração de todos vocês. Fui! E aí Tchau! Tchau! Tchau!